Embaixo, isso vai ser mais rapidinho, viu? Vamos atrasar o almoço, porque às 3 horas nós temos que estar aqui para nós fazer a procissão às 4 horas. O pede se pode ser um pouquinho mais rápido, vamos atrasar o almoço de todos. Combinado? Salve Maria! Sejam bem-vindos. Faça sua apresentação, a sua homenagem ali a Nossa Senhora do Rosário, São Dividido e Santa Figena. Como nós estamos atrasados, vamos passar, faz a federação ali nas imagens, tá? A gente passa o número de perros, todo mundo quer mostrar o correndo, está bonito demais. Vamos passar, se vocês têm imagens aqui, mais atrás, vou fazer aqui. Já tem que mostrar. Já passou de meio-dia nessa sala, vai para a gente passar. Agora vai passar, é aqui, fazer a sua apresentação aqui. Aguarde São Dividido, da cidade de Bom Despacho. São Dividido, de Bom Despacho. Obedição é passar em frente, vem para não atrasar o almoço, tá bom? Vocês vão me entender, tá? A guarda de São Dividido, da cidade de Bom Despacho. Seja bem-vindo, seja bem-acolhido aqui na cidade da fé, a cidade de Leandro Ferreira, a cidade do nosso querido e saudoso Padre Limeiro. Não, 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 não Música Vamos receber agora o povo Manda Praça, Salve Maria, da Cidade de Luz também Sejam bem-vindos, bem-vindos na nossa cidade, aqui na Cidade da Fé, Cidade do nosso querido Salve, Cidade da Luz Fazer sua apresentação, não vão estar só passando caso do almoço, gente Aí mais tarde, fazer a apresentação de vocês, passam a conferência de imagem Então, acabam de tarde com o almoço Como Manda Praça, da Cidade de Luz, seja bem-vindo E Ando Ferreira, acorde vocês, todos focadeiros de praça, salve Música 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 Música